Pode me passar os salgadinhos? Toma. Onde estamos? Há umas duas horas da pousada mais luxuosa de Cape Cod. Ah, Peter, vai ser uma maravilha. Tô tão animada que já vou deixar meu diafragma prontinho. Escuta, por que não volta a dormir? Eu te acordo quando chegarmos lá. Tá bom. Quadrinhos Olha só quanto hambúrguer. Você não vai conseguir comer todos eles, carinha imbecil. Ele vai comer? Ele é tão ridículo. Tá me ouvindo, seu ridículo? Você não passa de... Peter, o que aconteceu com você? Eu durmo só dez minutos e você enfia o carro numa árvore?